Bolha não é mais problema, Adriano vai para o jogo contra o Grêmio. Zé Roberto sentiu também uma lesão, mas também está confirmado. Matar a bola no peito, dá para matar. Mas e usar o pé esquerdo? O pé... da bolha. O monstrego tirou o Adriano do último jogo. Também dá. O imperador usou e abusou dele no treino. Agora, é o pé esquerdo de Zé Roberto que preocupa. Por isso ele deixou o campo. Mas nada que preocupa o domingo não. No domingo a gente está normal, com muita força e com muita disposição. No domingo passado, ele marcou o primeiro gol contra o Corinthians. Fez as vezes de imperador. Justamente como nos jogos contra São Paulo, Vitória e Santo André. Zé Roberto fez cinco gols neste brasileiro. Quatro com Adriano fora do time. Mas eu prefiro sempre estar com ele do meu lado. Zé Roberto também gosta da companhia de Andrade. Realmente ele foi um cara que me tirou do fundo do poço mesmo, porque até eu estava desacreditado. Eu estava naquela de realmente só esperar o final do ano para voltar para a Alemanha e procurar outro caminho. Atuações ruins, vaias. Banco de reservas. A confiança de um chefe amigo o fez reagir e se emocionar. Com certeza que foi um momento muito ruim, cara. Foi um momento ruim, dentro de casa, enfim. Eu tinha até vergonha de sair na rua, né? Porque era muito cobrado pelo torcedor, até por tudo que eu tinha feito no Botafogo, né? Mais um golzinho e ele será lembrado por tudo que fez no Flamengo.